Shalom, shalom amados, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na fonte de Gideão, exatamente. Essa fonte aqui é a fonte onde Gideão separou os seus soldados, os seus guerreiros. Lembra? Sobraram mil guerreiros? Foi aqui que eles tomaram a água. Os soldados que beberam dessa água, dessa fonte, como um cão, foi separado e rejeitado. E aqueles que beberam da água, vigilante, trazendo a água até a boca, foram escolhidos. E foram 300 que foram separados e escolhidos. E essa aqui foi a fonte, e está aqui preservada até hoje, a fonte de Gideão. Amém? Uma fonte de rompimento, uma fonte de separação, uma fonte de vitória. E nós estamos aqui, neste momento, com um ato profético, recebendo de Deus, recebendo de Deus, essa ativação, no nome do Senhor Jesus, na fonte de Gideão. Com a força de Gideão, no nome do Senhor Jesus, nós também vamos vencer. Com a força, a unção de Gideão, nós também vamos romper no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a tua vida, passando aqui para mostrar para você, um pouquinho aqui, da fonte de Gideão. Muito forte, uma presença tremenda. Acabamos de receber uma ministração também poderosa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como eu disse para vocês, meus queridos, essa aqui é a fonte de Gideão, preservada até os dias de hoje. Foi aqui que Gideão separou os seus trezentos. Ele chegou aqui com mil homens e nessa fonte apenas trezentos homens foram separados. Amém? E esses trezentos homens, eles levantaram uma espada e disseram, por Deus e por Gideão. E eles foram para a batalha e venceram a batalha. Amém? Eu declaro no nome do Senhor Jesus, que assim como Gideão venceu com seus trezentos valentes guerreiros, você também vai vencer no nome do Senhor Jesus. Nós também venceremos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Olha que lugar lindo. Lugar maravilhoso aqui, que Deus preparou para nós. É isso aí pessoal. Pessoal, esse é o caminho que nos leva até a fonte de Gideão. O pessoal para aí pelo meio do caminho, tira umas fotos. Um lugar bem bonito, bem legal. Beleza? É isso aí. É o caminho que leva até a fonte de Gideão. Deus abençoe a todos. Ele quer carinho.